Ok, gente, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de número 54 que tem a ver com a questão da União Europeia. União Europeia era um projeto muito antigo, muito antigo. É um projeto muito antigo dos europeus, não de se tornar a Europa uma única nação, mas de exatamente suspender as grandes barreiras que existiam entre os países e as dificuldades de língua e etc. Hoje você entra na Europa por Portugal e consegue um turista percorrer com muita facilidade o país inteiro. E isso facilita a vida, não só do turista, mas facilita a vida econômica e financeiramente dos moradores da população europeia de uma forma geral. Então, como eu falei para vocês, a União Europeia sempre foi um grande sonho. Desde a Segunda Guerra Mundial, eles vêm fazendo esse debate, esse debate sempre teve muito na pauta. E vocês veem aí que nos anos 50, a gente não precisa saber quem foi o Shaman, mas nos anos 50, esse senhor chamado Shaman, que é um, se não me falha a memória, é um político francês, ministro francês, ele aponta, ele faz um debate, numa declaração que ele dá, em 9 de maio de 1950, ele faz um debate sobre a importância dessa União Europeia, principalmente uma União Europeia mais econômica, voltada para os interesses econômicos. E isso vocês veem que ele está muito falando depois da Segunda Guerra Mundial. A guerra termina em 48, ou seja, em 50 ele faz essa declaração. E ele diz o seguinte, a declaração dele, a paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à medida dos perigos que ameaçam. A contribuição que uma Europa organizada e viva pode dar à civilização é indispensável para a manutenção das relações pacíficas. A França, ao assumir-se desde há mais de 20 anos como defensora de uma Europa unida, vocês veem então que essa ideia de uma Europa unida, ela tem esse debate que está há mais de 20 anos fazendo essa discussão e ele toma mais corpo a partir da Segunda Guerra. Então, a França, ao assumir desde há mais de 20 anos como defensora de uma Europa unida, teve sempre por objetivo essencial servir à paz. A Europa não foi construída, tivemos a guerra. Isso está lá, numa declaração do Schumann, 9 de maio de 1950. E aí, a nossa avaliadora faz uma pergunta bem importante sobre a declaração do Schumann. Ela diz, A declaração do Schumann foi proferida pelo ministro francês dos negócios estrangeiros, Robert Schumann, 9 de maio de 1950. Nela se propunha a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Seca. Veja, nela se propunha a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Com vista a instituir um mercado comum do carvão e do aço entre os países fundadores. Você vê que a ideia aí é uma ideia econômica, de se pensar uma União Europeia que possa disponibilizar para todos os países negociações sobre carvão e o aço. Importantíssimo, nesse momento, para a reconstrução da Europa. Já que a Europa foi também destruída praticamente aí a partir da Segunda Guerra Mundial. Só a Alemanha perdeu mais de 6 milhões, só a Alemanha perdeu aí em torno de 6 milhões, 7 milhões. A guerra toda, ela deve ter, entre mortos, mais de 80 milhões de pessoas. Então, a guerra, ela destruiu a Europa de uma forma geral. Os países europeus ficaram muito destruídos. A grande estrela que ressurge a partir da Segunda Guerra Mundial é os Estados Unidos, que ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro, vendendo armas para os países aliados. E esse debate vai em torno disso, da reconstrução da Europa a partir da Segunda Guerra Mundial e a importância da União Europeia para que possam, então, fazer as melhores negociações, especialmente econômica. Esse aí, econômica. Depois surge a própria União Europeia. As comunidades europeias, criadas nos anos 50, são as bases da União Europeia, da atual União Europeia, que agora já está meia capenga com a saída da Inglaterra. A respeito da União Europeia, leia as alternativas a seguir e assinale aquela que traz alguns dos objetivos da criação desse importante processo de integração. Nós já não estamos mais falando da SECA, nós estamos falando agora da União Europeia, da criação da União Europeia e a sua importância para o processo de integração dos países europeus. Letra A. Letra A sobre, então, a importância da União Europeia. Garantir a liberdade, a segurança e a justiça e a manutenção das fronteiras internas? Vejam, garantir a liberdade, sim. Garantir a segurança, sim. Garantir a justiça, sim. Mas não garantir a manutenção das fronteiras internas. É exatamente isso que a União Europeia não quer. Ela não quer mais fronteiras. Ela quer as fronteiras livres. Portanto, a letra A parece que está certa, mas não está certa. Porque exatamente o grande objetivo da União Europeia é romper com as fronteiras. Letra B. Promover o progresso científico e tecnológico de regiões menos desenvolvidas, como a América Latina? Não. Promover o progresso científico, sim, tecnológico, sim, de regiões menos desenvolvidas, sim, mas não da América Latina, da Europa. Então, a América Latina não tem nada a ver com a União Europeia. Nada, nada a ver com a União Europeia. O grande sonho europeu não era o sonho latino-americano ou coisa que o vale. Então, até a questão das regiões menos desenvolvidas, era o projeto, sim, da União Europeia. Mas a América Latina está fora. Para isso, nós criamos as nossas organizações. Entre elas, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul é um projeto que também tem essa ideia de União Europeia para a América Latina. Letra C. Favorecer o crescimento econômico, equilibrado e estabilidade dos preços por meio da flexibilização das relações de trabalho? Não. Favorecer o crescimento econômico, sim, equilibrado, sim, de estabilidade dos preços, sim, mas não tem a ver com relações de trabalho. As relações de trabalho ficam a cargo de cada país europeu. E aí é uma questão do projeto de cada nação. E eles não podem, então, estabelecer que as relações de trabalho na Alemanha sejam as mesmas relações de trabalho em Portugal. São coisas distintas que dizem respeito apenas aos países. Letra D. Respeitar a grande diversidade cultural e linguística de todos os povos e garantir o acesso extracomunitário ao espaço da União Europeia? Acho que respeitar a grande diversidade cultural e linguística de todos os povos, sim, mas não garantir o acesso extracomunitário ao espaço da União. Essa questão também está fora de cogitação. Finalmente, a letra E é a nossa resposta correta. Promover a paz, os valores europeus e o bem-estar dos seus cidadãos. Quer dizer, e não de todas as comunidades que poderiam estar ali. Por isso que a letra D está incorreta. Então, a letra D é promover a paz, os valores europeus e o bem-estar. É a política do bem-estar, me parece assim, que é um retorno à política do bem-estar lá dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa resposta correta. Legenda por Sônia Ruberti